Pai de todo coração Que conta esta canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho Ou se é grandão Se ele é baixinho Não importa não De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado Ou atrapalhado Se ele usa teste Ou dança a paga De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paisão Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe de mãozão Meu paisão Pai de todo coração Que conta esta canção Você é um cara tão legal Não há outro igual Se o pai é bem magrinho Ou se é grandão Se ele é baixinho Não importa não De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Se o pai é animado Se o pai é animado Ou atrapalhado Se ele usa tênis Ou usa safado De qualquer maneira Eu tenho o melhor pai do mundo Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Você mora no meu coração Meu paisão Pai você é meu herói Sempre eu vou te amar Que Deus te abençoe de mãozão Eu tenho o melhor pai do mundo